De hoje, o CIM em Salvador começa a oferecer oficinas gratuitas de telemarketing, dicção, postura profissional e elaboração de currículo. São bem interessantes e te ajudam mesmo na hora de procurar emprego. Se você for hoje, às 9 da manhã, no posto do CIM do Comércio, vai poder assistir uma oficina de telemarketing. Também às 9 da manhã, já no posto de Cajazeiras do CIM, tem oficina de desafios do processo seletivo. Mas eu tenho outros empregos para você, vamos ver as vagas disponíveis no Cine Bahia. Atenção para quem mora em Salvador e região metropolitana. 10 vagas para açougueiro, 4 vagas para assentador de cerâmica, 40 vagas temporárias para auxiliar de jardinagem urbana, tem que ter experiência com máquina roçadeira. 10 vagas para ciclista mensageiro, essa é legal porque não exige experiência. 40 vagas para operador de caixa, 130 vagas para operador de vendas em loja de departamento, 3 vagas para repositor de mercadorias e 7 vagas para peixeiro. O Cine Bahia fica na Avenida CM 3359 em Salvador. O atendimento é de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 5 da tarde. E olha que você não pode nem reclamar, você viu aí que tem emprego que não exige experiência, viu? Que não exige experiência. Vá lá no Cine Bahia. Quando você for procurar emprego, também não se esqueça de levar os documentos de identidade, a sua carteira de trabalho, comprovantes de residência, escolaridade. Lembrando a você que a relação completa das oportunidades de emprego do Cine e do Cine Bahia estão no nosso portal. O itapuanonline.com tem muitas outras vagas, vá lá, tá? E atenção, mulheres, acima de 15 anos, quer fazer um curso profissionalizante? Eu estou dizendo aqui todo dia dos cursos do CEPROM, que é o Centro de Profissionalização da Mulher. Abriu inscrições para o curso de informática hoje, viu? Informática para iniciantes. Pagam a taxa única de 20 reais. O CEPROM fica na Rua Aristides Oliveira, Conjunto Bahia, no bairro Santa Mônica. É necessário levar apenas o documento de identidade e uma foto 3x4. Vai? Boa sorte. Cinco concursos. Tem muita gente querendo fazer concurso público. Então eu trago cinco concursos públicos com vagas na Bahia, que encerram as inscrições esta semana. Ao todo são 526 vagas, com salários de até 7 mil reais. Veja aí se algum concurso te interessa. Amanhã encerra o prazo de inscrição do concurso da Universidade Federal da Bahia, que oferece 42 vagas. As inscrições podem ser feitas no site www.concursos.ufiba.br. O concurso da Aeronáutica oferece 120 vagas em cargos de nível médio. A inscrição pode ser feita até o dia 9 de junho pelos sites www.epcar.aer.mil.br ou www.fab.mil.br. Anote agora outros três concursos que encerram as inscrições no dia 10. Concurso da Prefeitura de Cândido Salles. São 186 vagas de nível fundamental, médio e superior. Acesse o site www.alfaconcursos.com. Concurso da Prefeitura de Barra oferece 148 vagas em todos os níveis de escolaridade. Inscrições até o dia 10 pelo site www.libre.com.br. E concurso da Prefeitura de Serra Dourada, 30 vagas. As inscrições encerram no dia 10 pelo site www.planejarconcursos.com.br. Não deu para anotar? Não se preocupe não, está no nosso portal. Vai lá, itapuanonline.com.